Os deputados estaduais se reuniram com a direção do SEBRAE e de entidades representativas da classe empresarial do estado em um café da manhã para dialogar sobre o desenvolvimento sustentável do Maranhão e incentivo ao microempreendedorismo. A presidente da casa, deputada Iracema Valle, deu as boas-vindas aos empresários. Com muita disposição de promover esse debate, de promover essa discussão no estado, nós temos um momento único com um governador que é empreendedor, que está interessado em alavancar, em desenvolver a economia do estado, não é à toa que ele foi à China para trazer investimentos para o Maranhão. E aqui, graças a Deus, a casa conta com 42 deputados, também cada um nas suas bases, tentando fazer o Maranhão avançar, o Maranhão melhorar. E essa é a discussão que nós estamos fazendo aqui nesse momento. O encontro foi idealizado pelo SEBRAE, que tem promovido o evento Café da Manhã com parlamentares. O objetivo é estreitar relações com o poder legislativo e buscar parcerias para ações que promovam o desenvolvimento econômico e sustentável do estado. Hoje achamos por bem reunirmos a bancada toda aqui do estado para tratarmos sobre o desenvolvimento do Maranhão. A gente fala-se muito que o Maranhão é um estado rico e a gente sabe que é muito rico mesmo e precisa a gente sair dessa deficiência que o estado tem e depende de quem de nós, nós todos juntos, empresários, a iniciativa pública e privada, como a gente sempre fala. O presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Econômicos da Alema, deputado Francisco Najib, destacou a importância do encontro com os representantes das cadeias produtivas que movimentam a economia maranhense. Nós como parlamentares que representamos cada canto do nosso estado, cada região, nós temos a missão de fomentar a nossa região na parte econômica, trazer oportunidades de emprego, novos negócios, industrializar o que nós produzimos, que é uma coisa que nós ficamos muito preocupados porque o Maranhão é um estado altamente produtor, mas do setor primário. O deputado Rafael, como líder do governo na Assembleia Legislativa, ressaltou a importância de diálogos que busquem o desenvolvimento do Maranhão. Muito importante, né, haja visto inclusive o SEBRAE com a sua diretoria renovada, buscando parcerias, a sensibilização do poder legislativo, o link diretamente com os municípios dos quais a gente faz parte, para que a gente possa potencializar e fortalecer cada vez mais quem gera emprego no nosso estado, de fato, que são os empresários, principalmente os micros e pequenos empresários, para que a gente possa fortalecer e preparar os empresários cada vez mais. Obrigado.